Fala pessoal, beleza? Sandra Mara falando do canal Manual do Óleo Essencial Pessoal, hoje eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas, dois convidados Vem pra cá, Jefferson Cordeiro, meu esposo E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E Jefferson Oliveira, meu filho, vem pra cá Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente tá aqui pra agradecer a todos vocês O que, Jefferson? Para os 500 inscritos do nosso canal Tá aqui pra agradecer pra vocês de coração, né? Pela participação, né, Sandra? Isso, gente, gratidão a todos vocês que curtiram nossos vídeos Que deram like, que compartilharam, que se inscreveram no canal E a gente tem novidades pra vocês Fala aí, Jefferson Pessoal, nós vamos deixar o link abaixo aqui do Google Forms, né? Com algumas questões pra vocês responderem pra gente Pra gente tá melhorando o nosso canal E também sugestões, a gente vai aceitar as sugestões de vocês Então a gente tá atualizando nossos conteúdos Com as suas principais dúvidas, né? Pra gente ser mais objetivo aqui no canal, beleza? É isso aí, pessoal, participe Com certeza As sugestões que vocês colocarem lá embaixo, né? No questionário que o Jefferson vai colocar Vai nos ajudar muito E assim a gente vai crescer junto Com certeza ajudar vocês também A gente só tem a agradecer, né? E bora pros mil, né? Vamos pros mil, gente Então, forte abraço Tamo junto e... Beijos! Valeu!